Fala, aqui é o Max Teixeira do Ganão Automático e hoje eu vou te trazer uma ferramenta sensacional com inteligência artificial que ela simplesmente cria mini cursos que você pode vender aqui na internet para ganhar dinheiro sem precisar ser um especialista no assunto. É realmente incrível. Bora pro vídeo. A coisa está ficando realmente séria quando o assunto é inteligência artificial, tanto que nessa semana que passou agora, mais de 130 cientistas e empresários de peso como Elon Musk e Steve Osnick, que é o cofundador da app, pediram para dar um tempo no desenvolvimento dessas inteligências, no machine learning delas, porque segundo eles pode dar muito ruim. Mas aqui no canal a gente procura aproveitar o lado bom dessas ferramentas como essa que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, que é uma inteligência artificial que cria mini cursos praticamente no automático que você pode vender, que você pode compartilhar, que você pode inclusive disponibilizar grátis para os seus inscritos, para os seus seguidores e também você não vai botar a mão no bolso para fazer isso. E por falar em oportunidades sensacionais para ganhar dinheiro aqui na internet, se liga nesse link que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição, que é o produto original do Samuel Braddock para você ganhar dinheiro aqui na internet sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo, fazer vídeo, nada disso, e não é dinheirinho de aplicativo, é um dinheiro que pode se tornar a sua renda principal. Por isso, eu acho que você deve dar uma olhadinha nesse link aqui sem compromisso, beleza? Se você gostar, eu tenho certeza que vai ajudar aí a tua vida financeira. Se você não gostar, a amizade continua a mesma. Vamos lá, então diretaço aí para essa inteligência que realmente eu achei muito bacana e uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro aqui na internet. Então vamos lá. Principalmente porque eu sei que tem muita gente que fica meio perdida, não sabe por onde começar. Aqui é uma coisa muito prática, vocês vão ver. Eu vou fazer questão de mostrar várias partes do site, porque eles se preocuparam em ser super didático, esclarecer todas as dúvidas passo a passo de cada parte. Então, se você resolver fazer, você vai ver que é muito legal. Aqui, obviamente, como o site é gringo, ele está em inglês, mas não se preocupe, é só clicar com o botão direito, vem aqui e traduzir para o português. Então está aqui, ó. O site é esse daqui, ó, minicoursegenerator.com. Um nome bem óbvio, né? Um gerador aí de minicursos. Eu traduzi aqui em português, está aqui, ó. Crie minicursos super rápido com IA e muita praticidade. Os minicursos interativos são ótimos para usá-los como iscas digitais educacionais, ativos de enriquecimento de workshops, materiais de microaprendizagem para educar a comunidade. Então, uma parte até social bacana, se você tem algum trabalho social. Ou receber pagamentos. Realize suas ideias de minicursos sem ficar sobrecarregado ou procrastinado graças à assistente de inteligência artificial e à estrutura de cartão simples. Então, vocês podem ver aqui, até nessa imagem, que o sisteminha aqui de minicurso, eles são como se fossem pequenos cards. Só que ele não é simplesmente um card. Aqui você pode colocar pergunta, que a pessoa responde online interativamente ali num boxzinho. Você pode colocar videozinho aqui nessa área, imagem, enfim, dá para você customizar e deixar uma coisa super interativa. Tanto para celular, que é bem legal, porque a proporção aqui já funciona para o celular, para ser um card. E também no desktop, ou seja, no computador também tranquilo. Aí aqui ó, confiado por mais de 10 mil provedores. Prossiga rapidamente com o construtor de minicursos. Aqui é legal, tem um vídeo que mostra bem como é que ele funciona. Eu não vou perder esse tempo aqui, eu acho que você deve ver. Depois vale a pena você ver com calma, que ele mostra exatamente como é que funciona. Aqui ó, chame o assistente quando você ficar preso com o seu conteúdo também. Então aqui ó, tá vendo? Você pode customizar tudo, encaixar as coisinhas e tal. E você vai fazer o quê? Você vai dar o tema do curso que você quer fazer. E a inteligência artificial vai criar para você estilo chat GPT. Aqui ó, nenhuma curva de aprendizado para começar. Enriquecer e selecionar com mídia. Então você pode colocar link para redes sociais, para música, gif, vídeo, tudo o que você quiser. Você pode até fazer esses cards com um podcast dentro. Enfim, gente, é muito bacana. Adicione perguntas e personalização. Então a pessoa pode perguntar sim ou não, responder com um botãozinho. Ou pode escrever ali no espaço sobre o assunto, né? O que você fizer ali, a pergunta. Ó, personalize e automatize, ó. Personalize o layout, tá vendo? Ó, confira o tutorial. Tudo tem tutorial aqui, gente. Tudo tem videozinho explicando. E muitas vezes explicando já no próprio momento ali da criação para você não perder nada. Tá aqui ó, adicionar domínios. Você cria e ele já tem ali uma URLzinha para você compartilhar, usar, botar lá no lugar que você vai vender e tal. Mas eu acho legal a oportunidade que eles dão aqui também de você colocar uma URL personalizada. Ou seja, você comprar o seu domínio, que também é tranquilo. Assinar ali o provedor e você ter o seu domínio ali, né? Com o seu nome. E eu acho que eles, se não me engano, eles fazem isso aqui também, claro. Se você fizer a opção de assinar aqui a versão paga. Mas calma, tem a versão de graça, realmente de graça mesmo, que você pode usar tranquilo. Principalmente agora no começo, sem botar a mão no bolso. Aqui ó, personalize o final. Você pode colocar CTA, chamada, link para ir para algum outro site, para alguma outra coisa. Tem várias automatizações aqui. Ó, personalize como usar. Ó, dá até para personalizar um link aqui, a que agora saiu. Para a pessoa ir para um lugar para baixar o certificado desse mini curso. Aqui, tá vendo? Faz um certificadinho e tal. Ó, personalize como usar, acesso ao conteúdo. Gente, é tudo personalizado e super explicado aqui, ó. Você pode compartilhar os mini cursos com link personalizado. Você pode incorporar um único mini curso numa coleção de mini cursos, como se fosse uma série. Dá para fazer uma série também. Dá para você publicar direto no LinkedIn, para quem é mais aí do mercado corporativo. Enfim, muitas e muitas opções. Eu ia ficar até amanhã aqui fazendo tudo isso. Preços, né? Preços, só para a gente não parecer que eu estou exagerando. Tá aqui, ó. Básico, de graça, para sempre. Visualizações sem limite. Três mini cursos. Dá para fazer os analytics, né? Até 25 usos para usar os analytics deles. Tem uma limitação aqui. 100 megas de limite para você fazer upload de vídeo. Mas você pode fazer um upload de vídeo bem levinho. E depois, se você quiser pagar a ferramenta, você paga. Mas aqui é zero para sempre. Tem customização, ele é alt, de tema, SEO. Gente, tem tudo aqui, ó. Get Start Free. Para pagar o plano inicial aqui é 9 dólares por mês. Que são mais ou menos uns 48 reais. E depois o grandão aí, mais caro. Mas vocês viram aqui, então, grátis para sempre. Tranquilão. Aqui você tem a ferramenta de assistente. Você tem negócio para pagamento. Tem os templates. Então, vou clicar aqui, por exemplo. Traduzir aqui de novo. Procurando um começo fácil, né? Você pode experimentar nossos modelos de mini cursos preparados com a nossa equipe. Então, você pode usar aqui. Então, aqui, está vendo? Estão todas as fases, por exemplo, de um curso. Está vendo? Ele vai aparecer mais ou menos assim. Se eu dou um para frente aqui, ó. Ele vai mudar. Está vendo? Ele vai mudar. Você pode colocar foto. Você pode colocar vídeo e tal. E aqui são as fases. Tem a fase de aquecimento, recapitular, integração. Ah, aqui está. Você pode colocar seu logo aqui no cantinho. E vai... Mas não se preocupe, porque todas essas fases aqui, além de customizáveis, ela, a inteligência, vai fazer tudo para você automaticamente. Vai pulando aí, fazendo os passos. E como eu falei, tudo tem tutorial para cada parte. Você não esquente a cabeça. Então, para começar, você vem aqui e dá um Get Started. Aí, você vai criar, né? O seu cadastro ali, um e-mail e uma senha e tal, como qualquer site. E você vai cair nesta página aqui, ó. Onde você tem aqui, ó. Collection 1. É a sua primeira coleção aqui. E aqui, criar o mini curso. Então, eu vou clicar aqui. Então, ele tem aqui, ó. Use o assistente. Vou sempre traduzir para ficar mais fácil para todo mundo. Tá aqui, ó. Use o assistente. Faz com que a inteligência artificial crie o mini curso completo. Do princípio, você pode fazer do zero. Você mesmo customizar e criar do zero. E você escrever o curso. E ideias de casos de uso. Veja modelos e sugestões. Aqui, você pode ver cases, né? Que já deram certo. Usando esse mini curso aqui também. Para você fazer. Antes de começar, você pode dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Usar o assistente, que é a ideia original aqui, ó. Descreva a sua ideia de mini curso. Aqui é o seguinte. Você pode, você mesmo, escrever da sua cabeça. Você pode fazer isso aqui, ó. Entrar aqui no chat GPT, que todo mundo conhece. Eu botei até aqui para experimentar, para ver se funciona, ó. Eu coloquei aqui, ó. Cria uma descrição para um mini curso online que ensina pessoas a criarem um canal no YouTube sem aparecer. Ok? Botei aqui, aleatoriamente, só para a gente... Eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Vamos ver se esse é o tipo de descrição. Se não, você tem que mudar um pouco ou você mesmo escreve. Qual o seu público-alvo? Coloca aqui. Pessoas que querem ser YouTubers. Ah, desculpa aqui, ó. Pera aí. Diga-nos a sua profissão. Eu botei no lugar errado aqui, gente. Pera aí. Deixa eu tirar isso aqui, senão não ia dar certo. Aqui é profissão. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Redator, né? Que eu sou redator. Então, beleza. Redator. Aqui o público. Aqui sim, a descrição. Você pode até gerar o título aqui, ó. Ele já gera o título do mini curso. Vamos ver. Olha, ele dá opções aqui, ó. Crie conteúdo de qualidade para o YouTube sem precisar aparecer nas gravações. Descubra como criar conteúdo envolvente para o YouTube sem ter que estar na frente das câmeras. Aprenda técnicas avançadas de edição, taraná. Transforme-se em YouTuber sem aparecer nas gravações. Vou pegar esse mais curto aqui, ó. Crie conteúdo de qualidade para o YouTube sem precisar aparecer. Eu vou, ó, tá vendo a canetinha aqui para editar? Eu vou só tirar esse nas gravações que eu não preciso. Gerar esboço. E aí ele vai gerar um esboço do curso. Que, ah, que ele tá dando a estrutura. Vamos lá. Próxima etapa. Defina o acesso ao conteúdo. Selecionado no cartão, você pode acelerar a sua posição, remover ou nas páginas. Sem porta de entrada, qualquer um pode acessar. Tá, beleza. Você pode colocar aqui, ó, mural de inscrição, proteção por senha, né? Como você vai vender. Eu não vou fazer isso agora, mas você vai vender. Você põe senha, claro, para você disponibilizar a senha apenas quando a pessoa, né, adquirir. Próxima etapa. Então, vamos lá. Defina a aparência, ó. Escolha um tema que reflita a sua marca. Ó, padrão, abstrato, contraste. Olha, gente, para não perder tempo, eu vou pegar... Vou pegar esse fluido aqui, tá? Só para a gente não perder tempo no vídeo. O assistente, né, de inteligência artificial está em ação já, trabalhando aqui, ó. Aguarde. A IA pode levar até um minuto. Nossa, quanto tempo, né? Para fazer aí esse esboço do seu curso. Você pode... Ó, seu minicurso envolvente está pronto. Você pode enriquecê-lo com perguntas, imagens, vídeos, revisões finais e blá, blá, blá. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Editar minicurso. Vamos ver. Fazendo junto com vocês, gente. Bom, aqui ele abriu, né? Os cards do curso, ó. Outline, né? Aqui eu posso pôr um título. Que ele pode gerar. E você vem aqui no... No chat GPT também e pede para ele criar. Então, vamos lá, ó. Se você deseja gestionar um criador de conteúdo tal. Então, aqui, ó. Você pode adicionar a imagem, ó. Minha mídia. Upload. Posso subir. Add by link. Você pode adicionar por... Por link, né? Da imagem que você tenha. YouTube. GIF. E eu vou botar aqui, ó. Filmagem. Deixa eu ver se ele... Se ele acha alguma coisa aqui. Deixa eu ver se em inglês vai melhor. Production. É, acho que aqui é melhor você usar o Google Tradutor, se você não sabe inglês, e procurar a imagem em inglês. Você viu que o resto tá funcionando de boa em português, né? Porque a inteligência artificial não entende todos os idiomas. É, mas a imagem... O banco de imagem é o Unsplash, que é um grande banco de imagem bacana também, de imagens sem direitos, de graça. Mas o Unsplash, eu acho que só aceita em inglês. Então, vamos lá. Pelo menos como ele tá no setup dele aqui. Ó, então tá aqui uma imagem, por exemplo, ó. Pegar uma imagem horizontal, né? Pegar uma coisa... Eu queria uma coisa menos profissional, né? Vou botar aqui uma claquete. Ó, tá vendo que legal? Gente, pronto. Tá aqui, ó. Texto tá aqui. Você pode, ó, adicionar mais coisas. Você pode adicionar um PDF aqui, se você quiser. Você pode colocar um link, tá vendo? Aqui embaixo. Você pode apagar, você pode fazer o que você quiser. Aqui, ó. Introdução. O YouTube é uma plataforma de vídeo amplamente adotada. Aqui, de novo, ó, eu posso pegar e colocar YouTube. Vamos ver se ele tem alguma coisa de YouTube aqui no Unsplash. Ó, tem aqui. Tá vendo? Que legal. Tem várias coisas de YouTube aqui. Ó, celular. Ah, isso aqui tá bom. Pronto. Tá vendo? Depois vem aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele tem introdução. E aqui, ó, tá vendo? Que é esse título aqui. Você pode depois... Ó, vou traduzir pra português aqui. Ó, visão general do cenário do YouTube. Aqui, benefícios de criar conteúdo de qualidade sem aparecer. Ó, adicionar imagem ao vídeo. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tem que pensar, né, gente? O que a gente coloca aqui? Imagem sem aparecer. Deixa eu ver. Pera aí. Shame. Que é uma coisa assim de vergonha, envergonhado. Eu vou botar até, ó. Vou botar aqui uma menininha, ó. Envergonhada aqui, ó. Engraçadinha aqui. Tá vendo? Benefícios de criar conteúdo de qualidade. Enfim, gente. Olha que legal. Eu tô mostrando pra vocês. Pro vídeo não ficar longo, vocês já entenderam que é tranquilo. Você pode mudar o tema, você pode editar. E tudo aqui, é que eu não entrei lá, tem tutorial pra cada passo. E você viu? Ele vai orientando você. Agora faça isso. Agora ponha isso. Agora, próximo passo. E você vai tranquilo. Deixa eu ver se visualizar aqui. Ah, olha aqui, ó. Já é um preview na versão pra computador. Aqui, ó. Eu coloquei esse fundo aqui, lembra? Aquele fundo abstrato, fluido e tal. Você pode colocar o fundo deles, o fundo que você quiser. Subir uma imagem, trocar. Tudo é customizável. Então tá aqui, ó. Cria conteúdo de qualidade e tal. Aqui, como é uma coisa da ferramenta deles, ó. Pronto. Agora tá certo. Cria conteúdo de qualidade pra YouTube sem precisar aparecer. Menos é mais. É porque eu não traduzi a página inteira da primeira vez. Menos é mais. Mergulhe nesse mini curso pra ver como o micro conteúdo pode fazer alterações macro. Vamos começar criado por Marcos Test. Marcos Test é o e-mail que eu usei aqui, o meu e-mail de teste pra criar conta. Senão seria o seu nome ou um apelido, né? Ou um pseudônimo, enfim, como você quiser. Tá vendo? Olha que legal. Já tá aqui. Esse contorno aqui, como é um nome padrão, você pode mudar. Você pode botar introdução e tal, ó. Se você deseja se tornar um criador de contorno no YouTube, mas não quer aparecer na tela, você precisa de uma estratégia diferente. Nessa sessão vamos explorar. Ó, que legal, gente. Um curso pronto, né? Sim, e eu fiz aqui de YouTube, mas você pode fazer do assunto que você quiser. E como eu falei lá no começo, sem precisar ser um especialista. Às vezes você fala assim, ah, mas eu vou querer um curso do quê? Eu não entendo de nada. Se você quer fazer alguma coisa da sua profissão, por exemplo, que é legal, ou você tem alguém na família que domine algum assunto. Se não, não dependa disso. Você não precisa, porque a inteligência artificial é o que vai escrever. Depois você vai ter a sua URL. Você pode baixar como um PDF, por exemplo, e disponibilizar no Hotmart, em vários lugares, pra você ganhar o seu dinheiro. Inclusive, você pode usar a HeroSpark. A HeroSpark é uma plataforma muito legal. Eu já trouxe aqui no canal. Vou deixar até aqui o link do vídeo. Que é uma plataforma que você tá toda em português. Você pode usar de graça ela com esse daqui. Com praticamente tudo que você precisa pra criar o seu primeiro curso, vender, tudo. Eles têm todas as ferramentas. Os planos são muito legais. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu falo muito disso. E ele é perfeito pra você vender esse tipo de conteúdo. Você vende ele online com o link. Você disponibiliza o link pra pessoa. Lembra aquela partinha lá que você pode pôr senha? Ou você faz um PDF e sobe na plataforma e a pessoa faz o download. Mas eu acho que o interessante desse vídeo aqui é você criar um curso, né? Se eu só... Pô, eu tenho um mini curso aqui. Tudo bem que é um mini curso, mas tem gente que precisa desse primeiro empurrão. Então, esse tipo de curso pequeno, né? O Nano Courses, como falam nos Estados Unidos. Ele tem muita saída. Porque você pode pôr um precinho bem baratinho e ganhar muito na escala num assunto que você quiser. Sem precisar entender do assunto. Então tá aqui, ó. Eu fiz o curso inteiro aqui, né? Então, ó. Aqui até onde a gente foi. Olha que legal. Benefícios de criar conteúdo de qualidade sem aparecer. Tá vendo? Aqui a menininha envergonhada e tal. E olha aqui o conteúdo, gente. Olha que legal. E se você olhar no celular, ele vai estar vertical, como eu fiz lá na capa do vídeo, né? Vertical como se fosse uns cardzinhos. E outra, você pode colocar pergunta aqui. Você pode pedir pra pessoa... Como se fosse resumir aquele capítulo pra ver se ela aprendeu. Você pode fazer uma pergunta importante. A pessoa responde online. Você pode colocar um link pra um outro produto. Você pode colocar um podcast embutido aqui. E você pode colocar um vídeo de alguém falando sobre o assunto. Ou você mesmo, caso o curso seja seu e você que está fazendo. Então, gente. É muito legal. Não tem desculpa pra não fazer alguma coisa aqui na internet pra ganhar dinheiro. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Se você não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Eu sou muito grato por todas as visualizações, mensagens, comentários. Tudo que vocês mandam. Eu acho muito legal. Sou muito grato. E se você, então, não é inscrito, se inscreva. Ative ali o sininho das notificações pra você ficar sabendo. Eu não perdi nenhum vídeo aqui do canal. Compartilhe, se possível. Se gostou, deixa ali o joinha, o curtir. Porque esse rolê ajuda o canal a chegar pra mais gente. Crescer e chegar pra mais gente. E mais gente ter oportunidade. Entrar em contato com esse tipo de conteúdo. E, de repente, vai fazer uma renda extra dentro do possível. Eu sei que é difícil. Eu sei que é meio assustador, às vezes, no começo. Mas aproveitar essa onda de inteligência artificial. Pra realmente conseguir acabar com o problema de tempo. Porque ela vai te ajudar muito. E, de repente, você ganhar uma grana aí. Valeu! Pra você que ficou até agora. Eu tô deixando o link de outros quatro vídeos aqui embaixo na descrição. Onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo com toda a galera que tá precisando fazer uma grana extra. E, claro, não esquece de clicar no link do Samuel Braddock. Que eu tô deixando aqui embaixo na descrição. Que eu sei que vai explodir a sua cabeça. E eu sei que vai mudar a sua vida pra sempre.